Música 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 Oie pessoal daqui é o Matinete Espera mais um vídeo Bem pessoal no vizinho de hoje Isto não está assim o becker para o barulho não Oh Matilde Isto não está assim Mas pronto Vamos começar aqui então outra vez Ah, outra coisa, eu mudei a camara de sítio Costumava estar aqui em cima E vocês não conseguiam ver as armas Portanto, baixem para baixo Portanto, bora lá estão aqui a arrancar Eu acho que a gente estava a fazer o C Já não morremos 0 ao C se não Olha, merda! Olha, está um Isto agora é assim? Oh, não, não, não Wtf Ah, bem Opa, como é que vocês vão em Martins? A gente estava no C ou estávamos no A? Acho que era no A Ou era no C Olha agora, está aqui uma grande confusão É o que dá Estás vendo o que é esta confusão? É o que dá Não, acho que era no A mesmo Oh, não Oh, que bosta Obrigado, é sempre bom estas cacetadasinhas Olha lá o mapa Não Não Era no A mesmo? Olha agora Olha vamos ao... Não, o A era aquele maluco ali, meu Ah É para o C meu É para o C meu Estás todo queimado esta cabeça Ahn? Bora lá então Vamos aqui para o C Ver o que este cacet quer Damos cacetada nos gajos Tire o tais Olha aí Controla Isto é mesmo GTA Isto é mesmo andar em GTA O carro tem a olhar para ele. Bora mate-nos o seu. Se calhar podemos comprar umas armas novas. Ou não. Calma. Batimos dinheiro. Não fechas a porta. Agora vais aqui armado em turista. Custa 100. Custa 300. Off the stock. Agora vou comprar aqui. Isto é o que fazer a exit. Eu tento tirar as minhas mãos sobre a minha cabeça. A direita. A direita. A direita. A direita. Está bom. Já temos bem pistolas. Bora. Vamos aqui ao C. Policia aqui. Estou encarando. Oceânica é um grande carrão. Pode ser. Como não pode. Calma contigo. Não stress. Não stress. Ai Jesus. Que grande maluco. Ai ai. Já sei o único. É aquele. Da Mercedes. Epa. Grande drift. Olá. Temos aqui um grande canhão. Posta assim. Ai que puta. Matinas. O teu carro fica sempre todo acinzentado. Acinzentado Matinas. Oh Jesus. Anda lá. Mas é ver o que é que se passa aqui. E cala a boca. Mr. Versetti. Colonel. Thank you for coming. Please sit. Lobster. No. Thanks. Uh. I am ashamed to admit that one of the causes of a mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years. But now, his incompetence reaches new heights. It's only right that you killed Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you. And then, we will find your money together. He will be at his penthouse, have drunk probably. Given that. Which then means that he's all going through. You're not stupid. Motorfield. Motorfield. Oi Ideias. What? It's the reason that you have got to me. Oh yeah. Thanks wouldn't have been there? Vamos embora por este lado, corta aqui a tua esquerda e depois vira a direita e isso, viras a direita e a esquerda e vozes para o outro lado. Aqui vozes um jump, não quer dar jump, portanto arranca, isso, vais por ai, ta bom, arranca, arranca, isso, também ta bom, vais por aqui, agora contornas ali, sobes ali, viras aqui, bates ali, eia fanix, isto é que é muito bom meu, estes acidentes assim, são um espetáculo, ou é aqui, Zé, é aqui Martins, não tu vais. O que é, para matar o gajo que mata a serra, ai o gajo tem a mata a serra no bolso, bora mata a serra para cima, ai que anda maluco, entras ai a matar assim, mata a serra mesmo nas unhas? Puta! Puta! A gente vai para mim, você chique chique. A gente vai para a DEM-31 South, High Point. Oh, Jesus. Eu tenho perdido minha vida e minha olhada. E aí, você não é tão cool. Stand still e eu vou fazer isso rápido. Hey, querida. Está em uma chineira. Eu tenho um pouco. A gente vai para a DEM-31 South, High Point. Bom, 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 bom. Pessoal, está vermelho porque houve um acidente de percurso. Eu basicamente morri afogado. Ele não sabe andar aqui ainda. E aí, aceder a estrelinha. Hey, o que é isto? Grandes bugs, meu. Está pior que a Police of Persia. Bora. Vá, pita lá isso. Vá, gastar dinheirinho. Espera aí que eu acabei de pintar o carro. Pronto. O que é que eu disse? Não, não, pronto. Acabei de pintar o carro. Então, está bom. Já sei que foi um mission passado, ok? Bora lá você então. Outra vez. Desculpa aí mano. Desculpa aí mano. Desculpa aí, pá. Foi-te sem querer, hã? Foi sem querer, hã? Estou muito nervoso. Isto é um ano novo, pá. Isto é um ano novo. Estás quase a meio do ano, Matinhos. Atenção. Quer dizer, estás em Março e dizes que é meio do ano. Que é início do ano. Ok, está-se bem. É o ano novo. É. Está bem. Deve ser. Bem, anda lá arranca com isso. E olha o Buzz, mano. Vamos fazer a do X agora. Introdução do Big Boss. Come on. Dá-lhe aqui, curva mesmo máxima. Isso. Está bom, está bom, está bom. Agora, ih, 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 ih. Olha, olha, olha. Contramão e tudo. Deve estar a pensar que estás a jogar em Inglaterra, meu. Isto é Vice City, meu. Jesus. Christ. Olha aí, Matinhos. Olha aqui, isto é uns monstrabões. Um gajo trava assim para cima. Oh, oh. Bem, já sabe o que é que vai acontecer aqui? Olha o posto. Ih, oh, policia. Ah, não. Pensava que era para mim. Arranca aqui. Será que consegue estacionar bem a primeira? Um, dois, três e... Ah, estava quase. Estava quase, mas... Está bom. Bem, bora lá então ver o que é que vai acontecer aqui. Bora lá então. Arranca. Arranca e não faça spawn. Uh. Tommy. Come and join me. This looks delicious, huh? Cap your snout. Oh, no, no, no thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although, I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here. We do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. My favorite poor friend, Cortez? You are a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet the courier who is a friend on valuable technology. Oh, o carro lá acelera bem, so era. Sai da frente, meu. Espera aí que eu tenho que apanhar ali aquela vida. If you are a good one. Olha aqui isto. Isto sobe tudo. É, meu. Man, não preciso de armas agora. Estás a brincar com isto aqui. The bleep in the eye is a triangle pointing up which shows a target ahead. Oh, merda. Preciso de armas. Puta doita de peste da merda, viu? matches the gun! I was the kill! Tch. O que eu tenho que fazer um crime na frente da policia? Eu tenho que fazer um crime. Eita. Não faço outra. Estaciono-me na frente isto. É sempre bom estacionar assim. É mesmo, puff. Bora! Bom, já é tão aqui a mission. Ah este carro, não é preciso pintar. Porque eu, depois, qualquer senão roubo outro. Bem, bora lá aquieeeee... Onde é que é a entrada desta merda pá? Era ali, Martinas. Não viste ali a entrada? Tá mais alto que eu, então anda lá. Tento comercial. O que és tu, Romeu? A rainha! Ela está bem quente desta vez de ano! O que? Ah, como? Olha, o Cortes me enviou. Só dê-me as malditas. Oh, d'accordo. O que é um imperialista americano PIG? Isso é propriedade do governo francês. Ande-a-a! Você é um idiota americano! Eles te seguem aqui! Filhote da polícia! Fogê! 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 Está fora terei! O que é que? E lá, tá cheio da manha em tu. Merda, peixe todo, pá. Tô sem vida. Porra, eu não acredito. O que é isto? O que é isto? Apanha, apanha, apanha. Apanha. Quanto é que eu tenho que ir com o gajo lá que eu lado? Ai, afonete. Que é isto, Zeta? Mas isto é a polícia. Olhe aí, meu. Olhe aí. O gajo também tô andando a fuga bem rápido, meu. Olhe aí, mano. Ai, Jesus. Sai do carro, cara. Tão uma vez de se arder. O que é isto? Ah! 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 O carro da moto, amigo. Ah! 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 É que eu devo dar essa foto aqui e nãouderam. Oh! Isto é muito sonho das gajas da GTA, já sei como é que eles funcionam. Caraças... O que é que eu vou dizer? Apesar que a moto... As cenas... Pronto... O que é que eu disse? Foda-se... Você realmente me faz mal? É muitos anos a jogar a GTA... Não é, Matinas? É, não é? Por que é que eu tirei a merda da câmara, meu? Alguém me explica isto? Porquê, meu? Mas, mas, porquê? Esqueço, Matinas! Esqueço, Matinas! Esqueço, Matinas! Vá lá! Vá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Aparentemente, esse angre medeco que está em casa está na casa... Vamos ver o que essa malha tem a ver com as coisas... O que se passa aqui? É o nome dele, desculpe! Essa é bem por aqui. Bruxo. Homem, o que é isto? O que é que eu vejo? Quer fazer algo além de me chamar em todo lugar? Por que não vire para me mostrar se você é de uso? Eu posso apenas fazer isso. O nome é Lance, por favor. Conte-me Brissetti. Vamos. Não, não, não. Você me atingiu! Estou agora para matar quantos aqui? Eu sei que isto é para matá-los aqui. Oh porra. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? É que não me lo creio, man. O que vai acontecer? Não há mais outras? Não se preocupe, eu tenho você cobertura. Os meninos estão sendo fechados! Vocês pensam que eles podem pegar Ricardo Dias? Sim O que é isso, Zé? Meu dinheiro! Não diga isso, bruxa! Coloque esse cara de raiz haitiano! Eu tenho que abrir o caso de tudo para o outro lado. Desculpa, idiota! Estou chamando uma gresta. Eu vivo! Pegue a cabeça. E é tudo por você. Qual é o seu nome? Tommy. Eu te vejo logo amigo, acho que. Caramba! Onde este cara era? É para ali né? Uma moto aqui do aço. Estou a travar Matinas. Aqui não há cavalada ainda, aqui não. Só no San Andreas. Ai Jesus Matinas pá. Porra! Está meio mal isso. Então pá. Sem respeito por Barry. Estou aqui. Tommy! É Ricardo Diaz. Quero agradecer-te por me procurar. Eu pedi um preconceito. Ele disse que você é o verdadeiro, meu amigo. Por que você não vem me ver? Eu preciso de um cara como você. O que eu tenho agora é Dickhead. Dickhead em todo lugar. Eu te faço realmente rico. Dickhead em aqui. Dickhead em aqui. Ok. É Dickhead por todos lados. Bem. Dá-lhe aqui o savezinho. E já está. E pronto. Vou ficar por aqui. Ok pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos lá para todos e tchau. Tchau! 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 Tchau!